Olá Psicos, pois é, eis aqui ele, o cara que nos daria o Mega Ring Só que ele é apelão, além disso, nossa palha tava zoada, deu pra dar uma recuperadinha Aquele pinguinho ali de vida, pode ser que, nossa, nos faça tanta falta Mas, vamos fazer o nosso melhor, vamos ver como que seria pra vencê-lo E qual é o risco de entrarmos numa batalha em dupla com ele Pois é, cara, você pode entrar em single battle e double battle com ele Ó, vamos ver qual vai ser a nossa sorte aqui Vamos ver se vamos pegar single ou double Pois é, cara, pegamos single battle Mas, como vocês sabem, o Big Blast, ele sempre ataca primeiro Ou pelo menos eu fico em chamas primeiro Então, já tomou um burn Mesmo que não apareça ali escrito, sim, ele tomou um burn Tarzan, garotão, é com você Vamos lançar um Good Hammer e perfeito Conseguimos vencer A partir daqui, não há muito o que ser feito Tarzan, não há muito mesmo o que ser feito Por isso, vai lá Malama, beleza E usou um Blizzard Se eu não tivesse colocado o Malama aqui Nosso Mamako se daria mal e não conseguiria vencer mais pra frente O Malama, ele não é tão útil assim Por isso, acabou servindo de Sacrifice Xungus Amassador, é contigo Vai lá, perfeito, ótimo Agora aqui, não há muito o que ser feito Terei que sacrificar o próprio Dracosult Justamente que ele não é tão útil nessa batalha Pode usar qualquer coisa Ela tomou um burn, olha isso, cara É muita sorte Toma mais um aí, ó Agora apareceu o efeito ali Antes de aparecer Agora eu não sei se eu coloco Tarzan ou se eu coloco o Xungus Xungus também seria útil, ó Tomou nenhum, beleza E ganhamos, ok Aqui não há como fazer muito Pelo menos não contra o Mamoswine Porque ele é rápido Pelo menos, na tempestade de neve, ele é Portanto, faremos o seguinte Eu acho Terei que sacrificar o próprio Tarzan Olha só Fez o Tarzan, beleza Vai lá, Sniper Dá um E perfeito Ah, vai cair com o Hit, ó Beleza, ótimo, ótimo, ótimo Você Você é problema Então aqui teremos que dar dois Sniper Shot Um já foi Segundo Perfeito Agora conta o Lucario Toma um Beleza E quem finaliza é o próprio Xungus É arriscado com o Pyro Ball? É Mas é o que tem E perfeito Conseguimos vencer A batalha não foi tão difícil Foi tranquilo Falando Red, etc, etc E aqui você pega o Mega Ring Se você coloca o Yes pra pergunta dele Ele vai falar, falar, falar E no final ele vai te dar um item Que é muito interessante Que é o próprio Sacred Ash E sim, você pegou Agora se você vem aqui E usa Olha só o que acontece Todos os Pokémon derrotados Olha só que lindeza Todos eles são recuperados em seguida E isso é muito mais que incrível Só que não é necessário Porque não vamos precisar ficar aqui Bora pegar aquela corda Sim, você pegou uma corda aqui nessa parte Espero que você não tenha usado Senão você vai ter que fazer Todo o puzzle de volta Então Tá aí Retornamos Vamos nos recuperar Aqui E usar o Sacred Ash Só quando for convencional E como que a gente pega Aquela Pokébola ali Se não temos o Surf Mas eu acho que o Surf A gente pega depois Bora usar o Fly Ih, Petal Bug Cara, eu tô com receio Eu acho que dá pra opar Eu acho muito que dá pra opar Vamos ver a experiência que a gente ganha aqui Ih, tô com o Impel Calma aí, calma aí, calma aí Sim, a gente ganha experiência E sim, o Ginásio tá liberado Perfeito Ótimo Mas olha o que tem, mano Bora opar Talvez até um Malama seria útil Mas eu não vou Acho que eu não vou investir muito nele, não Vou ver outro Pokémon Não sei qual tipo do Ginásio E de fato, não sei Eu vou colocar um aleatório Ele tá pra dar aquela opada rápida Pode ser em qualquer lugar Em qualquer lugar mesmo E daqui a pouco Vou ver se eu consigo farmar Algum Jari Kange Pois é Não muito Não precisa ser muito, não Só o suficiente Até então O level ao máximo é 50 Beleza Muito bom saber disso Eu tô achando que eu vou pegar mais inicial Porque de fato Os iniciais são muito interessantes Tem habilidades incríveis E como o level ao máximo é 50 Já não vale mais a pena ficar aqui Vou ver se eu pego um pouco de dinheiro E aí só upar uns 2 3 levels da nossa party Perfeito No fim, eu acabei optando pelo próprio Malamar O ataque físico é bem zoadinho Pelo menos agora tá bem zoadinho Creio que seja por conta do seu IV E do seu EV Mas mesmo assim Tá interessante Sim, cara Nesse jogo EV é muito importante Agora sim Bora diretamente pra batalha contra o nosso pai Imagino muito que seja difícil Não só a batalha contra ele Mas também a batalha Contestendadores Bora testar o Malamar Sem EV nenhum Deve tá um meme puro Eita, batalha em dupla Por essa, de fato, eu não esperava Um Pokémon elétrico E um Pokémon voador Eita, moleque Mas eu acho que dá bom Olha lá Eita, moleque Já caí no primeiro turno A Trambake E vai lá, Xungos Acho que vai dar ruim Acho muito que vai dar ruim Contição 0 pra dar bom E olha só Já caí E caí de novo Pois é, cara O cara com apenas 2 Pokémon Vai levar toda a minha party Nem é meme Nem é meme Gostaria muito que fosse Mas não é De fato, me levou Agora que a gente já tá ligado No nível do ginásio Que é batalha em dupla Agora sem perdão, filho Eu vou ter que te amassar demais Bora Bora com tudo Pai do Bolzão e você Aqui, Ice Beam Beleza Já caiu um Ótimo É claro que um outro meu cairia Mas Você não vai ficar vivo Por muito tempo não, meu consagrado E beleza, caiu E aqui é aquilo Uma batalha Sem antes do Pokémon Porque se não for assim Não teremos condição De fazer nada E se pegarmos o Surf aqui Teremos condições De ver mais coisas Explorar o próprio jogo Acho muito que sim Seria uma ótima opção E ou Mais batalha em dupla Caraca Complicado Complicado Mas É o que tem, né mano É o que tem Eita Já caiu o Snap Snap seria muito útil Para as Mufis Que se de equipar o Ice Beam Para ela Vamos ter que usar Reio E ter sorte De poder usar O próprio Blizzard Ó Fluiu Muito bom Muito bom Deu certo E novamente Venceu a batalha Bora pro centro do Pokémon Vai ser assim A todo momento Porque justamente Talvez venhamos a precisar De todos os Pokémon Quem sabe Mano Eu espero muito que a batalha Ué A porta não tava do outro lado Tava aqui Eu tô imaginando coisa Certeza Tô imaginando coisa Caraca Que estranho Eu venci Beleza Bota a senhorita Não creio que será uma batalha difícil A menos que seja em dupla E sim É a batalha em dupla Ó Vamos lá, né É o que tem Dá pra vencer Mais ou menos Acho que eu tomei um raio Não sei se eu tomei É o nosso pai É o nosso pai É um outro cara Eu tenho uma leve impressão Que eu já batalhei contra ele Mas Antes de batalhar lá Bora pegar outro lado Vamos ver se são batalhas em dupla Também Vamos 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 Passar um pouco de vergonha E vamos ver passando A vergonha Insano E cara A porta é no meio Estranho Nunca foi no meio E aqui é uma batalha só Não é batalha em dupla Ó que bom, mano Só que mesmo assim Eu acho que eu vou cair Cai mesmo A Lai Naip Esse é muito rápido Boa Você Dá pra dar um E outro Perfeito Vamos dar uma olhada aqui E é Ok Achei que ia sair diretão no boss Flávio consagrado Single battle Single battle Sim Aqui é single battle Nossa Muito bom, cara Muito bom Nossa Eu precisava disso Então a dica é a seguinte Caso você goste de batalhas em dupla Pegue esse lado Caso você seja como eu Pegue este lado de cá E agora É a última batalha Não, acho que tem mais duas Tem essa e tem mais uma Eu acho Eu acho Ai, me ferra Ele vai estar perfeito Ele vai estar perfeito Acrobaticzão Aí, pô Aí Nossa, eu me frinchi Já era Morri Mas o Snipe é mais rápido Não é mais rápido, cara O Snipe não foi mais rápido E ainda tem mais uma batalha Quer saber? Vamos batalhar Vamos batalhar Chega, chega, chega Ih, vou morrer Vou morrer É Pior que eu não tenho bicho rápido, mano Vai lá, Frostmuth Acho que não dá pra fazer muito Ih Morreu queimado Morreu queimado Vai lá, mala E eu sabia que você ia usar um Pokémon normal E toma, moleque Super Power É, o Super Power É, se ao contrário Ele pode aumentar meus status E Infelizmente Não sou tão rápido assim Mas eu sou mais rápido que o Snorlax Então Já tomou um E toma outro Já era Agora aqui Tomou ele também Boa, mala Boa, mala Chegou agora Pelo menos chegou Na pare agora Com seu level máximo E já chegou amassando É assim que eu gosto de ver, garoto Faz a boa Faz a boa Agora bora diretamente pro líder Ou mais conhecido como Final Boss Desta versão Pois é, essa versão só vai até o 5º de Nas Já disse diversas vezes Até porque isso aqui rendeu uma série Que série, hein Mano, batalha única Batalha única É, de fato eu já tinha visto esse cara É, beleza Beleza, beleza Mano, eu não sei qual é a sua tipagem Não faço a mínima ideia Mas vamos procurar É, parece que não perde pra muita coisa não Vai lá, mano Acho que você vai se dar bem Lança aquele super power Ih, perfeito Aumentou o status Aqui super power novamente E, nossa Também flinch Nossa, mano Que roubado Será que eu consigo um reio? Consigo um reio E agora eu consigo A aurora veio? Consigo também Um Blizzard? Não tira nada a mais Representou E toma ele também E toma ele também Amassa Vai lá, Sniper, é contigo Será que vai dar pra ganhar desse jeito imundo? Não, não vai dar A Lopane não vai deixar A Lopane é muito forte Ih, calca um hit Beleza O de Hammer? Não, não rola Também que não vai conseguir Eu não vai conseguir Tenho quase Era o Zoroark Era o Zoroark Esse tempo todo Caraca Nossa, essa batalha foi braba, hein Essa batalha foi tensa Foi uma batalha braba E, cara Eu quero o segundo round disso Eu quero, pô E se foi igual o idoso Do nada chegar lá E, opa Segunda batalha Aí me ferra Eu nem cheguei a mostrar pra vocês Será que eu consigo? É, eu não consigo Porque, infelizmente Não tenho save naquela parte Mas Aqui o Stuntler Ele caiu com um golpe do mal, mano Eu acho que dá pra fluir Eu acho muito que dá pra fluir Olha, diminuiu meu ataque já Então aqui por via das dúvidas Tá um hipnosis Beleza E agora no super power Caso ele não caia E outro super power Por que que meu ataque tá diminuindo? Na verdade eu acho que aumentou Mas de boa Só vamos usar mais uma vez Ó, beleza E sim Ele tinha aumentado É, foi só impressão Foi só um sustinho Beleza Levamos os dois Que é incrível Excelentíssimo E toma, moleque Agora eu morri Ok Snipe, esse é a massa E, nossa, mano Ele consegue ser mais rápido Que o meu Snipe Como isso, jogo? Como isso? Tarzan seria útil Mais pra frente Mas eu optei por colocar ele agora E, é Exatamente aqui Esse é útil aqui Boa Nossa, não era Blissing Não era Blissing Mas de boa Reiozão Beleza Aurora Veiozão também E agora Blizzardzão Outro Blizzardzão E a bicha recupera, hein A bicha recupera Também que acho que Senão vai se dar bem, mano A Bic Blast Vai lá Ó, boa E ganhamos 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 É isso, moleque Parece Bad Do Knowledge HM Surf Ué, ele falou sobre o Surf Mas não nos deu o Surf O que é esquisito E aqui eles falam do Olho Mas cadê o Surf, mano? Espero muito Que vocês tenham amado Essa Beta Assim como eu amei E eu vou passar longe Desse jogo Durante um bom tempo Vamos jogar jogo fácil